Boa tarde a todos. Essa é a segunda parte, um momento partidário de nós usarmos essa tribuna aqui. E o PSC tem como compromisso a família, a família que é a base da sociedade, que é o que empurra a sociedade para frente, para uma visão melhor do viver na Terra. Eu quero também aqui parabenizar todas as mulheres pelo seu dia de amanhã. Na verdade, o dia das mulheres é todos os dias, não é verdade? E quero dizer aqui que eu peço que Deus dê força para vocês, dê coragem, dê espírito de mulher sábia a todas as mulheres do planeta Terra. Então fica aqui a minha saudação a todas vocês. Quero também aqui falar nesse momento a respeito do quê? A respeito do que o ministro aqui da Saúde falou, o ministro Padilha, que é muito bonito realmente fazer propaganda nesse estilo aí. Agora, a gente sabe que a propaganda realmente não enche a barriga do povo, como foi dito aqui por vereadores nessa tribuna, porque eu saí em carro aberto na cidade, protestando e sendo a favor da população com respeito a esse reajuste abusivo do IPTU. Mas olhem que interessante o que a revista Veja trata aqui. Haveria alguma explicação lógica para a Presidente da República anunciar a construção de 6 mil creches e, ao fim do prazo fixado para isso, entregar só mil? Prometeu 6 mil e entregou mil. Ou pior ainda, por que Dilma prometeu um ano atrás construir mais de 880 aeroportos regionais, como lembrou há pouco tempo um colunista aqui, famoso, o Lauro Jardim, na Veja, e conseguiu a proeza de não entregar nenhum. Prometeu 880 aeroportos regionais e não entregou nenhum. Então, propaganda, eles são bons. Fazer que é o difícil. E aí diz aqui também, a Dilma prometeu ferrovias que não vai entregar. Então, nós não podemos viver só de propaganda. Sabe, a gente tem que viver de uma coisa consistente. Agora, se tratar do nosso local aqui, o IPTU, vamos tirar como base, por exemplo, o Elvira e o Trianon, que hoje são Educa Mais, que foi mostrado aqui, que está construindo uma creche no Educa Mais do São João. Maravilha, é louvável, não tenho nem dúvida. Mas a que custo tomaram posse dessas propriedades? Porque eles não conseguiram pagar os seus impostos. Então, a prefeitura foi lá, fez um acordo, meio que uma pressão. Olha, desocupa o local que nós vamos tomar conta. Por quê? Porque não conseguiu pagar IPTU, de repente não conseguiu pagar uma taxa, e foi acumulando, acumulando, acumulando. E eu imagino que é o que querem fazer com as famílias da nossa cidade, com esse aumento abusivo do IPTU. Então, eu não estou entendendo, está voltando ao comunismo? Acho que deve ser isso, uma forma inquisitiva de assolar a família. E, como eu falei, a família é a base da sociedade. E o que dirá, então, do Clube Ponte Preta, do Clube da Saudade? Será que vai ter o mesmo fim? Aí vem aqui com o programa Saúde Não Tem Preço, o governo federal. Lógico que não tem preço, com tanta propaganda assim, não tem preço para a saúde mesmo. Tem condição. Agora vem falar bonito. E o pocinho do Jardim das Indústrias, que nunca acaba a reforma? E o pronto-socorro, que está lá, os ferros lá das vigas, estão tudo enferrujando. Falar é fácil, gente, quero ver fazer. Falar é fácil, eu quero ver fazer. E o governo não reconhece a existência das dúvidas no coração dos cidadãos. A mesma forma, o nosso governo local, ele acha que ninguém tem dúvida, ele acha que está todo mundo contente. Porque, sinal, lógico, ele está contente, o último mandato dele vai sair, enfim, quer dizer, não sei qual a projeção política que tem, um homem desse, que não quer conversar com o povo. Então, fica aqui o meu protesto com relação ao reajuste do IPTU. Outro detalhe, os kits, o kit escolar lá em São José dos Campos, olha que interessante, eles gastaram R$ 14.550.000 em kit escolar. Está aqui no jornal, olha. Houve um superfaturamento de 70%, mais de 70%, mais de 70% superfaturados, os kits escolares lá. como é que pode um negócio desse? R$ 6.5 milhões a mais. São José, eu imagino que há mais de 10 anos não ouvia denúncia de superfaturamento e licitação. Foi entrar o governo do Partido PT lá, que é isso que aconteceu. está aí a denúncia. Então, fica aqui a fala do Joaquim Barbosa também, é tarde e triste, é tarde e triste para o Supremo Tribunal Federal, porque com argumentos pífios, foi extirpada do mundo jurídico uma decisão plenária sólida. foi essa a resposta que ele deu com relação ao desenrolar do mensalão por causa de formação de quadrilha. Então, gente, não é fácil. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil estar aqui nessa tribuna. Por quê? Parece que a gente está indo numa corrente do bem, mas parece que tem, sabe, um exército contrário, querendo que o Rio não vá para aquele lado. Então, de propaganda, a propaganda realmente não enche barriga de ninguém. E mais, tem vereador que sobe aqui e defende o aumento do IPTU. Defende o aumento do IPTU, que os jornais disseram que era 27% e o aumento foi mais de 100%, 300, 400, como o vereador Edgar Sazak mostrou aqui, mais de 1.000%, como também a fala do vereador Maurício Raca. Então, fica aqui o meu registro que realmente eu estou insatisfeito com essa situação e vou lutar em prol do povo.